Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? O Cássio aqui da C3 novamente A gente vai fazer a camisa aqui do nosso cliente Vira Copos O cliente nosso há muitos anos Que Faz camisa pra gente toda vez A gente fez uma camisa aqui de viagem Pra ele, já tá quase pronta Não lembro se você estava Se a gente fez vídeo dessa camisa E aqui vai ser a camisa de jogo dele, certo? Então é isso aqui Apenas o patrocínio do ciclo Na frente É o que eu mandei pra minha funcionária Pra gente Decidir aqui e já desenhar O que a gente vai fazer? A gente vai copiar E colar aqui A pastinha já pronta Já vai renomear, vira Copos Copos 2020 Pra separar das que a gente já fez Vai abrir aqui, vai apagar essa copa de segurança Apaga isso aqui Vai vir aqui, vira Copos Não precisa pro 2020 aqui não Certo? Só do lado de fora Vou abrir aqui Enquanto abre aqui, pessoal Sem precisar baixar pro computador Pra não ficar enchendo Já ensinei vocês Copiar Não precisa baixar pro computador Vou colar em qualquer lugar aqui Vou colar em qualquer lugar aqui CTRL V E Sem clicar em lugar nenhum Vou apertar o SHIFT Clicar na camisa C e E Pronto Não precisa ir em lugar nenhum Pra arrastar Zoom Pra enxergar onde foi parar o negócio Não precisa fazer nada É só Clicar e fazer isso que a gente acabou de fazer O que é o ideal aqui, pessoal? É sempre fazer isso aqui Fazer o tamanho da camisa aqui E posicionar ele aqui Pra camisa que o cliente mandou Ficar mais ou menos o tamanho da camisa nossa Já ficou aqui, ó Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um quadrado Nesse caso aqui Transformar ele em curva Vou colorir ele com esse azul Vou apagar aqui, ó Tá pronta a camisa Vai ver isso aqui, ó Ótimo É... Vou fazer isso aqui agora aqui, ó Já caiu mais ou menos o lugar que a gente precisava Não muito certinho A gente vai editar aqui agora Seria mais ou menos aqui na cintura Que ele desce E a parte do ombro já tá ok Então seria isso aqui, pessoal Vou colorir tudo de preto A gola preta O punho aqui azul Vou já pôr o power clip dele dentro da gola É... Certinho Agora a gente vai fazer o detalhe do short Vamos lá Faz um quadrado também Transforma ele em curva Já colorei ele com a cor desejada Clica duas vezes Eu vou fazer o seguinte Vou deixar ele transparente aqui Só pra gente fazer o desenho dele aqui, ó Vou arrastar pra cá Vou... Põe em curvas aqui Peraí, vou ter que fazer duas vezes agora Vou fazer isso aqui Vou colocar aqui E colocar aqui, ó Pra fazer essa curva mais suave Certinho, galera? Pronto A parte do short tá pronta Vou duplicar ela aqui Vou duplicar ela aqui Vou posicionar ela mais ou menos aqui Vou agrupar essas duas aqui, ó Centralizar ela primeiro Vou agrupar aqui Centralizar ela aqui no short Vou tirar as coisas da adidas Automaticamente elas vão sair Colorir de azul Jogar ela um pouquinho pra dentro aqui Menos um pouquinho Menos Assim Centralizar ela no short Colorir ela de azul agora Jogar aqui pra dentro E já colorir o short preto Prontinho, pessoal A camisa tá pronta Agora a gente vai só posicionar os patrocínios E o que a gente fez aqui É só a gente transferir pra cá Certinho? Vou vim cá pegar o escudo do time Vou vim cá na pasta Que a gente já fez o ano passado Da camisa deles Aqui, ó É área de trabalho C3 Aqui Futebol V de Viracopos Tá aqui, ó Nosso querido Viracopos 2020 Vou abrir aqui Vou vim cá pegar o escudo Já vou pegar até o Cicobre de uma vez Que é o patrocínio do Cicobre E pegar o da C3 Que ele vai deixar a gente pôr no ombro Esse ano Vou voltar aqui Ctrl V Tá aqui O ano passado O desenho era menor Então por isso que aqui tá menorzinho, ó Vai pôr aqui Pôr o Cicobre aqui O C3 tá partido, hein? Paga isso que tá certo Aqui Vai pôr de branco Aqui vai ficar assim Aqui, pessoal A gente vai copiar Colar E simplesmente trazer pra cá Pronto A manga é a mesma coisa Ctrl C, Ctrl V Centralizar de cá Joga ela pra baixo Apaga essa antiga aqui Joga esse efeito pra baixo Ok Joga o Cicobre pra cima Joga a golinha pra baixo Cicobre, na verdade No peito aqui Na verdade Vai pôr aqui Com 33, pessoal Um tamanho bacana Centralizar ele aqui Colorei ele de branco Aqui vamos pro branco também Atrás É o número Vamos Colocar o número 10 aqui Esse aí é colorei de branco Também Detalhe, pessoal A gente deu uma manotinha aqui A parte das costas Ela É toda preta A gente vai apagar isso aqui E em cá é colorei de preto Pronto Resolvido Então vai vir cá pegar uma Fonte bem bacana Manchester United Deixa eu ver se a amizão passada Não Fica bonita essa aqui Esse ano Centralizar aqui Só um detalhe Aqui ó Esse não tá muito grande O ideal é 24 Só um detalhe, pessoal Vou procurar aqui No meu celular Que ele me mandou Uma outra coisa No meu particular Ele pediu Acho que outro patrocínio aqui Não Pediu não É pra outra coisa Que ele tá pedindo patrocínio Mas é isso aqui, pessoal Acabou Finalizou aqui Vou pôr o C3 nos números C3 nos números C3 nos números aqui Certo? Eu vou É isso aqui, pessoal Não vou ficar mexendo demais Eu vou Deixar desse jeito aqui E E mandar pra ele Porque Se ele aprovar Show de bola Se não A gente A gente vê O que a gente faz depois Escura aqui Como um pouco Entor Pra gente Basear ele aqui O que a gente faz A gente pode fazer Põe aqui Certinho Aqui Joga pra cá Vê se tá com Mais ou menos 29 Que é o padrão Aqui ó 29 Agrupa Centraliza Agora sim Ele vai tá Na posição bacana Desagrupa E apaga esse aqui Que geralmente Eles não gostam Que põe Então seria isso aqui Pessoal Ó A gola aqui Tá ficando branca Vou colocar na preta E show de bola É isso aqui ó Tô esquecendo aqui Do escudo Do número No escudo E do Além do número O logo dele No escudo Lá esquecendo também Então vou puxar pra cá O C3 aqui Vai pôr aqui Também branco Esse C3 Não pode apagar Agora sim Turma Ó Vou agrupar aqui Vou centralizar Com a letra E No escudo E a camisa tá pronta Seria mais ou menos isso aqui Vamos mandar pra ele lá E torcer E ver o que ele vai achar Certinho turma Nesse caso aqui Ele não tá fazendo Parte desse grupo Esse grupo aqui Tá só eu E as meninas aqui Por quê Não tem muita exigência A gente cria aqui E manda pra ele Entendeu Mas todos nós Estamos aqui Eu, a Letícia A Bruna E a Laura Certinho E agora eu vou Em caminho pro celular dele É isso aí turma Muito obrigado Valeu pela atenção Qualquer coisa Pode chamar aí No WhatsApp Que tá na descrição Do vídeo E é isso aí Fui